Olá, eu sou Adalmir Alves, sou professor de língua portuguesa e língua inglesa. E antes de mais nada, eu gostaria de desejar um caloroso dia dos professores da Todas. Pensar em educação, antes de mais nada, é acreditar que o ser humano é sempre passível de mudanças positivas. Hoje, enquanto professor, eu entendo que as palavras podem curar, perir, construir e destruir aqueles que estão sob a nossa orientação. Quando eu penso em um profissional que me inspirou a ser professor, sempre me vem à minha memória com muita nostalgia a professora e ex-diretora do Liga Bianco, Vera Junqueira, que para mim sempre foi um exemplo de profissional, um exemplo de ser humano, de comprometimento, de impulso firme. E é sempre interessante ver como as pessoas podem, sempre como deixamos um pouquinho de nós no outro. Isso é fantástico e nós, professores, sempre deixamos muito de nós mesmos nos outros, nos alunos. Então, para encerrar tudo isso, eu gostaria de desejar um feliz dia dos professores e força e coragem para continuarmos, sermos, ser e sermos quem somos na caminhada da educação. Feliz dia dos professores. Olá, sou a Miss Lene, também fui aluna na Escola de Anceição e os docentes marcaram a minha vida com a experiência que tiveram durante as aulas. Agradeço de coração a todos os professores que passaram nesse momento de estudante. Aos professores Rosane, Renato, Adilson e hoje realizei o meu sonho de ser professora. Parabéns pelo nosso dia. Feliz dia dos professores. Olá, sou a Mayara, fui aluna da Escola João Conceição com alguns docentes que passaram em minha vida. E hoje estou aqui para agradecer a eles que me tornaram em uma professora. Obrigada. Meu nome é Jéssica, sou professora de língua portuguesa e hoje presto uma homenagem a todos aqueles que se dedicaram à arte de ensinar. Feliz dia dos professores. Feliz dia dos professores aos meus colegas de trabalho. Feliz dia dos professores aos meus amigos, à minha mãe, professora Nádia da Escola Mirandolina, à minha tia Magali, à Thaís Pellegrinotti, ao Gustavo Lucato, ao teacher Marcos, a todos que passaram no meu caminho. Muito obrigada. Eu começo agradecendo aí aos jovens professores que toparam participar da nossa homenagem a todos os professores da rede. Afinal de contas, né, é uma profissão tão difícil que demanda bons profissionais a todo momento a nossa homenagem para vocês também, que concordaram em participar, homenageando os professores da rede, aqueles que foram referência para vocês, para vocês seguirem aí essa profissão. E parabéns, parabéns a todos os professores. Um pouco atrasado, mas todo o carinho do pessoal do Núcleo Pedagógico a vocês. Hoje, a pauta é falar um pouquinho sobre o SARESP. Dia 19 saiu a resolução que regulamenta, né, como é que vai ser o SARESP no final desse ano, havendo inclusive uma mudança na data. Bom, o SARESP, Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, a data mudou, a aplicação vai acontecer no dia 30 de novembro e 1º de dezembro, de acordo com a resolução SEDU, que é 81 de 19 de outubro de 2022. Se alguém quiser dar uma lida na íntegra, nós não vamos, obviamente, tratar de todo o conteúdo da resolução, só de alguns pontos que são mais importantes para a gente, pensando aí também como, como que a gente já está trabalhando para o SARESP, é uma dúvida, né, mas e aí, qual é a relação entre o meu trabalho em sala de aula e essas avaliações externas? É essa discussão que a gente se propõe aqui, tá? Mais detalhes sobre essas datas da prova ou cronograma. A prova de Língua Portuguesa e Matemática, ela acontece no dia 30 de novembro, a prova vai ser impressa, pelo que está na resolução, e depois, no dia 1º de dezembro, além das provas de Ciências da Natureza, também o questionário dos estudantes, que os estudantes devem preencher, né? E uma novidade esse ano, né? No dia 1º do 12, também tem a prova de Língua Inglesa. Todos os professores, todos os alunos farão a prova? Não, ela vai ser amostral, né? A ideia é que apenas uma, algumas turmas, algumas escolas previamente selecionadas pela SEDUC, esses alunos farão a prova de inglês. E ela tem o formato digital, diferente das provas impressas aí de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza. Como o SARESP avalia? Ele tem uma metodologia própria, tem critérios de avaliação que vão permitir aí a verificação do desenvolvimento das habilidades e competências cognitivas propostas para cada etapa de ensino-aprendizagem escolar. falar em habilidade e competência cognitiva é fazer um recorte. Quando a gente está trabalhando em sala de aula, a gente vai muito além disso, né? O currículo do Estado de São Paulo, ele prevê o trabalho não só com habilidades e competências cognitivas, localizar informação, inferir informação e as habilidades do currículo que a gente está acostumado. Essas são as cognitivas. Mas a gente também trabalha com as socioemocionais, por exemplo. No caso de Língua Portuguesa, a gente pensa em questões que vão além da cognitiva e vão alcançar também a discursiva, tá? Mas o SARESP realmente não. Ele vai se ater ali a essas habilidades cognitivas. Isso já é um indício de que o trabalho em sala de aula ele é muito mais amplo do que aquilo que vai estar previsto na matriz de referência para o SARESP, né? O recorte que vai ser feito para ser avaliado por uma prova, que são as habilidades que podem ser mensuradas, né? Não são todas. Tem essa necessidade aí de acordo com a metodologia da prova. Aí, voltando aqui. o SARESP em revista. Essa é a página, né? Ela foi atualizada até 2019. Você vai encontrar aqui um editorial. Essa barra, à esquerda, que vai te trazer muitas coisas. Início, a palavra do secretário, entrevista, linha do tempo e evolução da aprendizagem, mapas de defasagem e aquela parte que nos interessa mais, né? Vamos dizer assim. O resultado de língua portuguesa, por exemplo. Você tem resultados gerais. Você tem análise de itens. Itens são as perguntas, né? As questões da avaliação mesmo. Do terceiro, do quinto, do sétimo, do nono, da terceira série do ensino médio. Matemática, né? Também vai trazer análise de alguns itens. Não, ciências não, tá? Não temos itens que são analisados aqui disponíveis no SARESP em revista. Depois, análise pedagógica da escala de proficiência. Isso também é importante conhecer. A gente vai tratar um pouquinho melhor aqui. Já deixei uma escala para mostrar. O SARESP, a ideia é, ele tem, assim como o Saeb, o PISA, eles vão definir aí esses níveis de proficiência, que aqui a gente vai chamar de escala de proficiência. Essa aqui é a de língua portuguesa do nono ano, por exemplo. Os alunos do nono ano do ensino fundamental, espera-se aí que eles consigam, que eles tenham adquirido aí habilidades, muitas habilidades aí até o final do percurso como estudante no nono ano do ensino fundamental. Estou correndo aqui para vocês terem ideia da quantidade de habilidades aí que vão entrar aqui. Essas habilidades, elas vão ser agrupadas por nível de complexidade, por dificuldade, nessas escalas. 175, um aluno que consegue, que tem esse desempenho na prova, é o aluno que vai dar conta de fazer o quê? Ele dá conta, por exemplo, de estabelecer relação entre infográfico e o corpo do texto, comparando informações pressupostas ou subentendidas em notícia. Então, você vai ter duas características aqui. Você tem estabelecer relação, que seria aí a habilidade cognitiva que a gente acabou de citar, estabelecer relação. Aí vai definir entre o quê e o quê. E outra coisa que é muito importante que essas escalas vão trazer é notícia. Qual é o tipo de texto que vai aparecer na prova para esse aluno. E muitas vezes, assim como acontece no Saeb, você vai ter em outros níveis, você pode ter ainda estabelecer essa relação, mas aí o que vai mudar aqui é notícia. Notícia é curta, é um gênero que é muito trabalhado pelos professores. Então, ela está aqui no 175. Pode ser que você vai ter que estabelecer relação, aqui, por exemplo, no 200, estabelecer relação, mas aí eu já estou falando de coesão, não estou mais falando de alguma coisa tão específica como a relação entre o infográfico e o corpo do texto. E aqui também eu estou pensando na coesão, num artigo de divulgação científica e numa notícia, tá? Então, isso é importante. Teoricamente, o aluno que consegue dar conta dessas habilidades que estão aqui na escala de 200, ele também vai dar conta das habilidades que estão aqui no 175. elas são cumulativas, tá? Você vai avançando. Assim como um aluno que está aqui no nível 225, além de todas essas habilidades que estão contempladas aqui no nível 225, ele também tem que dar conta aqui das habilidades anteriores, né? Teoricamente, ele dá. Por isso que ele vai ser enquadrado nesse ou naquele nível de proficiência. Tá? Voltando aqui, essas são as escalas. Então, o que a gente vai ter aqui no SARESP em revista, são todas essas escalas de língua portuguesa e de matemática para a gente saber como é que elas são agrupadas, tá? Dá uma olhadinha aqui na descrição da escala de matemática, por exemplo. Opa! A escala de matemática é do nono ano também. Vou entrar para dar uma olhadinha que ela vai trazer para a gente. Aqui. Tem essa diferença. Se a escala de língua portuguesa começa no 175, a de matemática, ela já começa no 200. O ponto de partida dela é diferente, tá? Ela vai ser... Ela tem outra lógica. Ela vai ser dividida em temas, seguindo o currículo de matemática, né? Tema 1, aritmética e álgebra, né? 200. O que que, teoricamente, ali o aluno... Qual é a habilidade? O que vai ser exigido em termos de aritmética e álgebra para esse aluno que dá conta do 200? Eles associam a fração 1, 12 avos com a imagem de um retângulo dividido em 12 partes iguais, das quais uma está destacada. Já no tema 2, espaço e forma, eles identificam pontos no sistema cartesiano associados a um objeto de batalha naval. Então, você tem aí algumas diferenças, né? Na organização dessas escalas em função de como o próprio currículo vai se organizar, tá? A mesma lógica. O aluno que dá conta dessas habilidades que estão aqui no 225 em matemática, ele também dá conta das habilidades anteriores que estão aqui no 200. Aí, voltando aqui na apresentação, tendo conhecido aí o SARESP em revista, tem outras opções ali, inclusive falando um pouquinho sobre a metodologia que a gente acabou de comentar, sobre o TRI, tá? Aqui, algumas coisas mais importantes, né? Que eu acho que a gente acaba trabalhando mais, que seria realmente a análise dos itens, a análise das perguntas, das questões que aparecem no SARESP e as escalas de proficiência, tá? Tanto de língua portuguesa, terceiro, quinto, sétimo, nono, terceira série do ensino médio, fiz o recorte aqui do nono só para ficar mais claro, né? Mas também matemática, terceiro, quinto, sétimo, nono e terceira série. Tanto a análise de itens quanto a escala de proficiência. Análise de itens, o que ela vai me trazer? Ela me traz, além da questão, né? Que foi requisitada na prova, ela também vai me trazer a resposta, né? Esperada pelo gabarito, o nível de dificuldade, os parâmetros do TRI, aí é extremamente técnico, né? Realmente já não é uma coisa que interessa para o nosso trabalho em sala de aula, mas a porcentagem aí dos alunos, quais foram as alternativas que os alunos assinalaram, né? Se a alternativa era B, 78% dessa turma assinalou B, tá? Mas eu tive alunos que foram para a alternativa A, para a alternativa C e B. E aí aqui você vai ter o comentário, além dos gráficos, né? Que vão trazer isso aí, o grupo, a proficiência, um comentário, né? Inclusive, analisando um pouquinho por que o aluno pode ter ido aí e respondido a B, a C, a D. E aqui a divisão em grupos, a porcentagem pelos grupos. Não vou me aprofundar em questões tão técnicas da prova, tá? Mas também é uma metodologia aí própria do SARESP para entender muito bem como é que se deu o desempenho dos alunos. Aqui a questão, né? Nível básico, consigo saber, de 200 a 275, compõe a descrição do ponto 200 da escala de língua portuguesa, por exemplo, o tema 1, reconstrução das condições de produção e recepção dos textos, e aí a questão em si, leia o texto da imagem para responder a questão. Visite São Paulo. São Paulo é tudo de bom. A fonte, na frase, visite São Paulo, o verbo no imperativo se refere mais provavelmente a e as alternativas. Tá? Então, tudo isso é análise de item, né? Das provas. Não temos muitos itens disponíveis. Quem conhece o SARESP em revista sabe que são pouquíssimos itens, tá? Mas é uma análise muito detalhada. Matemática também, trazer alguma coisa como exemplo aqui. Análise do item, o resultado de matemática. Uma análise realmente do que está sendo, do que foi pedido, como que a gente pode analisar ali o desempenho dos alunos, além da própria questão. Exemplo 1, nível básico, compõe a descrição do ponto 300 da escala de matemática, né, 300 é básico, a questão, os gráficos para análise dos professores, a porcentagem, o gabarito é B, 70% dos meus alunos acertaram aí a alternativa B. Mas eu também tive uma porcentagem de alunos menor que foi aí que se definiu pelas outras, outras alternativas. E esses comentários trazem essas análises, né, por que isso pode ter acontecido. bem interessante. E também na escala de proficiência aparecem aqui todas as habilidades dentro de cada uma aí das escalas. O boletim SARESP, o link está aqui, vamos deixar na descrição do vídeo também para vocês, mas, né, vocês já analisaram esse boletim que foi divulgado aí há pouco tempo, não tanto tempo, mas vocês já analisaram aí nas escolas. como eu disse, ele traz também além do nível de proficiência a medida ser tomada, né, o boletim ele vai estabelecer alunos abaixo do básico, recuperação intensiva, alunos no básico, recuperação contínua, alunos no adequado, um aprofundamento, já no avançado, desafio, né, não deixar de avançar nunca. E aí ele vem aí com a régua para a gente entender o que seria esse abaixo do básico. No quinto, no nono, na terceira série do ensino médio, muda, né, e assim como muda em matemática e ciências da natureza. A régua aqui, por exemplo, da língua portuguesa, no quinto ano, o abaixo do básico começa no menor que 150. Já em matemática, no quinto ano, o abaixo do básico, ele parte do 175, assim como em ciências da natureza, tá? O abaixo do básico, no quinto ano, parte do 175. Então, matemática e ciências da natureza são iguais. Língua portuguesa não é um pouco diferente. Aí trouxemos aqui, né, dois boletins de duas escolas diferentes. Algumas partes do boletim. Trouxemos aqui a comparação em língua portuguesa, a comparação entre as médias de níveis de proficiência, as edições de 2018 a 2021. Inclusive, com a meta esperada aqui em 2021 para a escola conseguir saber se ela alcançou ou não, tá? Essa escola 1, por exemplo, né, em 2018, o desempenho dela, aqui a média do nível de proficiência 273, o nono ano, em 2019 caiu um pouquinho para 264, em 2021 subiu, foi para 277, conseguiu, inclusive, além da meta que era 275. Diferente da escola 2, né, que do nono ano, né, em 2018 estava em 234, depois 245 em 2019, caiu em 2021 para 236, enquanto a meta era 275, não conseguindo, portanto, alcançar essa meta. Poderia trazer um exemplo de uma outra escola, tá, só para ilustrar, para a gente ver realmente como varia muito de escola para escola. E uma outra coisa interessante, uma outra informação que o meu boletim vai trazer, além dessa média de nível de proficiência, uma coisa que é importante para o professor, que seria a comparação entre os níveis de proficiência sem estabelecer essas médias, tá, escola 1, eu tenho o gráfico aqui, tem uma tabelinha logo abaixo que me traz a porcentagem dos alunos em cada nível, nem vamos enveredar aí para essa análise, é realmente só para perceber como varia muito, né, o nível de proficiência dos alunos de uma escola para outra, e para a gente perceber também, pensar um pouquinho em como o trabalho em sala de aula vai ser diferente nessas duas escolas, ele não é igual, tá, o abaixo do básico, por exemplo, aqui, a escola 1, ela tem poucos alunos, na 2018, são poucos alunos ali abaixo do básico, 2019, aumenta a quantidade de alunos que estão abaixo do básico, 2021, cai essa quantidade de alunos abaixo do básico, né, e a escola pode fazer uma avaliação de quais as ações que foram tomadas ali, né, que deram certo, que impactaram aí para esse bom desempenho da escola, e a gente percebe realmente que a escola aqui, ela está entre o básico e o adequado, em 2018, em 2019, o básico sobe, o adequado cai, que coincide inclusive aí com esse aumento do abaixo do básico, em 2021, né, as ações que foram tomadas, elas vão se refletir aí no equilíbrio, novamente aí, o básico e o adequado, né, estão equilibrados, o abaixo do básico cai com relação a 2019, e o avançado ali se mantém, né, esses alunos ali que estavam no avançado de 2019 para 2021 se mantém, que é um quadro muito diferente do que a gente tem aqui na escola 2, né, o básico sempre estável, vamos dizer assim, 2019, 2018, 2019, 2021, mas uma variação grande aí dos alunos que estão abaixo do básico e do adequado, né, subiu, depois caiu novamente em 2021, e em 2019 eu tinha alunos no avançado, mas realmente não é uma realidade para essa escola, 2018, 2021, eu não tenho aí alunos sendo computados aí no adequado, mas percebe que ela vai ter que ter um trabalho muito mais intenso com os alunos que estão abaixo do básico do que essa escola, né, não, porque essa escola não tem, a gente percebe que houve algum trabalho aqui, lógico, o nivelamento está sempre presente, a recuperação, sempre presente no trabalho no cotidiano, por exemplo, da escola de período integral, tá, mas realmente avaliar o que deu certo e o que não deu, e a escola 3, né, também é um outro perfil de escola, essa escola realmente ela tem um número muito maior de alunos abaixo do básico nas três edições do SARESP aqui, 2018, 19 e 21, é, e de 2018 para 2019 houve um aumento, né, é, bem significativo no número de alunos abaixo do básico, houve um trabalho na escola com certeza, diminui a quantidade de alunos que estão abaixo do básico, né, em 2021, mas ainda é uma quantidade significativa de alunos, tá, e, e um, muito mais heterogêneo, por assim dizer, né, você tem a escola que está no básico, é, varia muito, o, o adequado se mantém aí, mas o avançado também varia, uma escola que tem um quadro muito mais variado em termos aí de nível de proficiência do que, por exemplo, a escola 1. De novo, o trabalho que vai ser feito nessa escola, em termos de nivelamento, de recuperação e mesmo de prática em sala de aula dos professores, tutoria, e aí pense nas ações que a sua própria escola desenvolve, elas têm que ser muito diferentes, tá? só para mostrar para vocês aqui, pensando que esse trabalho vai ser muito diferente e que já existe um trabalho na sala de aula, é a gente pensar, por exemplo, isso aqui foi, é uma habilidade, né, que eu retirei aí da escola 3, do resultado da AP2 do nono ano, tá? Essa habilidade, essa escola conseguiu 49% de acerto, tá? Baixo dos 50% de acerto. Houve um trabalho em torno dessa habilidade? É lógico que aconteceu um trabalho. e a gente vai perceber que você tem uma habilidade correspondente, muito parecida com ela, não exatamente correspondente, na escala de proficiência do SARESP, tá? Então, essa é a ideia, você está trabalhando no SARESP no cotidiano em sala de aula? Com certeza, as habilidades que vão, que vão aparecer na escala de proficiência, que vão aparecer na matriz, né, de avaliação, elas saem do currículo, né, é o trabalho que está sendo feito em sala de aula e que, por meio das APs, né, e por meio das ferramentas de avaliação que o professor tem em sala de aula, a gente vai conseguir acompanhar aí essa aprendizagem processualmente, para entender que o SARESP, ela vai avaliar o final, o SARESP vai avaliar o final do processo, né, de todo um trabalho que já está acontecendo aí no decorrer do ano e de novo, que variou muito de escola para escola, por isso essa ideia de fazer um bom diagnóstico, uma boa leitura, ter ferramentas, né, que embasem realmente o trabalho que vai ser feito em sala de aula para a recuperação dessas aprendizagens. A gente sempre trabalha com a ideia de que a gente vai deixar o aluno adequado, tá, no final das contas essa é a nossa meta, então você entender quem está abaixo do básico, do básico, e ter, né, instrumentos que te dão essa, essa leitura de como está acontecendo o processo de aprendizagem desses alunos é muito importante, né, então é todo esse quadro que a escola vai precisar ir para o trabalho dela durante o ano. Aqui trouxe matemática também para a gente perceber a mesma coisa, tá a terceira série do ensino médio, duas escolas diferentes, quando você olha aqui parece que nem tem tanta diferença, né, em termos de uma escola para outra, mas quando você vai olhar para a escala de proficiência você percebe que tem diferença sim, tá, em 2021 essa escola teve um número enorme, né, de alunos, com certeza até com um desdobramento aí do contexto das aulas de ensino remoto e tal, e da própria pandemia, né, mas ela teve um aumento significativo aí dos alunos abaixo do básico, tá, diferente dessa escola, dessa outra escola 2, né, que de 2019 para 2021 teve um aumento, lógico que teve um aumento, mas realmente é um outro quadro em comparação aí com as duas, tá. Então, como é que vai se dar essa relação entre o trabalho do professor e o desempenho do aluno nas avaliações externas? O professor, ele trabalha o currículo paulista, né, com exceção dos professores da terceira série do ensino médio que ainda tem um outro currículo que está vigente, tá, mas a gente trabalha o currículo. em função do contexto de ensino remoto da pandemia, houve um recorte das habilidades desse currículo e o que a gente está trabalhando na verdade são as habilidades essenciais. A secretaria, ela foi muito cuidadosa para definir quais seriam essas habilidades essenciais. Quando você olha para a plataforma CAED, por exemplo, língua portuguesa, tá escrito, né, na plataforma que essas habilidades essenciais levou-se em consideração o desempenho dos alunos nas avaliações externas, o histórico do desempenho dos alunos da rede para definir o que deveria entrar como habilidade essencial ou não. Uma habilidade em defasagem, historicamente em defasagem, ela não pode ficar de fora do trabalho em sala de aula, tá? Então, não é só isso, logicamente, mas isso também é uma coisa que pesa, né, que pesou para a SEDUC fazer esse trabalho de definir as habilidades essenciais. Já foram recortes desse currículo. Mas entender também que a matriz paulista de avaliação, que é o nome novo que ela vai ganhar, que está em desenvolvimento, a gente ainda está trabalhando com a matriz de 2009, mas tem uma nova matriz que está sendo desenvolvida. Lógico, né, gente, se você tem um outro currículo, você tem que ter uma nova matriz, tá? Mas, por enquanto, a gente ainda trabalha com a matriz antiga de 2009. E as habilidades essenciais, elas já levaram em consideração quais são essas habilidades que estão na matriz para que realmente garantir que o professor vai fazer o trabalho em torno delas, para que o aluno consiga fazer a prova. Para que você tenha um alinhamento entre... Não adianta você querer avaliar uma rede se não foi feito trabalho com habilidades específicas em sala de aula, como é que você vai avaliar no final desse percurso? Como é que vem o SARESP e vai cobrar coisas que o professor não trabalhou em sala de aula, percebe? Então, você tem esse alinhamento. Foi definida quais são as habilidades essenciais, o material está em cima das habilidades essenciais, as APs estão em cima... São feitas a partir das habilidades essenciais. O SARESP também vai dialogar com isso. Então, com relação a isso, para a gente ficar tranquilo. O fato dos alunos estarem fazendo as APs, as avaliações internas da escola, essas ferramentas já foram ferramentas disponíveis para o professor para ele ir avaliando o desempenho desse aluno, para ele fazer as atividades de recuperação e nivelamento. E agora, no final do processo, vamos ver o que aconteceu. E esse resultado, ele vai definir, vai ajudar, articulado a uma série de outras coisas, como a gente acabou de ver, o trabalho da escola para os próximos anos. E, de novo, não só isso. Política pública que vai ser implementada, formação de professor que vai ser implementada, entender melhor o impacto da pandemia na aprendizagem dos alunos. O SARES tem todos esses objetivos, tá? Não é de jeito nenhum avaliar individualmente o aluno. E se, por um lado, isso é bom, isso também traz preocupação aos professores, né? O que garante que o aluno vai se envolver, vai se engajar numa prova que não está ali para dar nota para ele, para avaliá-lo individualmente. E isso é uma questão que não vamos abordar aqui, mas é uma questão importante para a escola pensar. Esses alunos estão mobilizados para fazer essa avaliação? Eles entendem toda a repercussão disso? Como é que está sendo esse processo de convencimento? A matriz de referência, ela é um recorte. As matrizes de referência, elas descrevem as habilidades básicas, consideradas essenciais para o desenvolvimento cognitivo dos estudantes ao longo das etapas de escolaridade e que serão avaliadas. De novo, essa ideia de que você vai trazer habilidades cognitivas, elas são mensuráveis. A gente não trabalha só com as cognitivas em sala de aula, mesmo no caso das habilidades essenciais. Elas vão além do cognitivo, tá? Mas a matriz de referência, ela vai ficar realmente com essas habilidades. que servem as matrizes. Elas vão indicar as habilidades que podem ser avaliadas em cada etapa da escolarização. Elas vão orientar a elaboração de itens, questões das provas e vão definir a construção de escalas de proficiência que determinam o que e quanto um aluno realiza no contexto da avaliação. Isso aqui é uma TPC de linguagens do dia 8 de setembro de 2021. Olha o que eles trabalharam, né? A abordagem dele. Avaliação. Habilidades e matrizes. Habilidades essenciais e matriz de referência do Saeb estão articuladas. Habilidades essenciais e matriz de referência do Saresp estão articuladas. O que significa que ao apoiar os estudantes no desenvolvimento das habilidades essenciais, isso se refletirá nas avaliações externas, né? Para realmente tranquilizar a rede em termos de ficar tentando o que vai cair na prova, o que vai cair nessa prova para esse aluno. Esse aluno vai ser avaliado, é um recorte de habilidades nas quais ele vai ser avaliado, tá? Mas é um recorte daquilo que foi trabalhado durante o ano, que foi acompanhado com os instrumentos que a gente tem para acompanhar essa aprendizagem, esse desenvolvimento de aprendizagem, inclusive saber o que tem que ser reforçado, o que tem que ser trabalhado novamente, é todo o trabalho que foi feito durante o ano nas escolas. Aqui eles dão um exemplo, na mesma TPC, mostram lá a BNCC, o currículo paulista, que acaba sendo também um recorte da BNCC, e a matriz de referência, trazendo aqui as habilidades como elas estão presentes, tanto na BNCC quanto no currículo paulista, quanto na própria matriz de referência, tudo se conversa, tudo se conversa, as avaliações externas das habilidades essenciais, o currículo, tudo vai conversar. Aqui, vai ficar também na descrição do vídeo, e vocês encontram, está lá na revista Insaresep, quinto ano, quais são então essas habilidades que vão estar constando ali, por exemplo, em língua portuguesa, para o quinto ano, quais são as habilidades que vão ser cobradas do aluno do quinto ano ali em língua portuguesa, e em matemática, tá, em cada escala mesmo, a gente viu que varia um pouco, nono e terceira série, está disponível para vocês, tá, as escalas de proficiência trazem elementos importantes para o professor conhecer, ele deve conhecer essa escala, ela é mais um instrumento que entra para a gente realmente pensar na aprendizagem desse aluno, repetindo o que já foi dito, a escala deve ser compreendida de forma cumulativa em relação à proficiência dos estudantes, ou seja, aqueles que estão situados em um determinado ponto, dominam não só as habilidades associadas a esse ponto, mas também aquelas descritas nos pontos anteriores, tá, vamos praticar, se vocês acessarem a revista eletrônica Saresep, dá para praticar, tá, para a gente aqui o que interessa é pensar no planejamento do professor, o que a gente tem que considerar, considerar as habilidades em defasagem, a avaliação diagnóstica, o AAP, o histórico das habilidades em defasagem na escola, que são tabulados não só por meio dessas avaliações externas, mas de todas as avaliações internas, os trabalhos, né, das avaliações que o professor faz em sala de aula. O professor deve conhecer a matriz de referência e as escalas de proficiência, lógico, né, entender ali o que a prova do Saresep vai considerar, por exemplo, em termos de gênero, né, mais complexo ou menos complexo, é bom para eu pensar até como professor de história vai me ajudar. Se eu estou falando, por exemplo, de uma fábula em nível 175, mas os meus alunos ali naquela escola, eles já estão no básico, não é que eu não tenha que trabalhar fábula, lógico que eu tenho, mas às vezes realmente um outro professor vai poder me ajudar com um artigo de divulgação científica e lógico, ele não vai trabalhar os elementos de coesão, isso é do professor de língua portuguesa, mas o fato dele trabalhar o artigo de divulgação científica, de ler com os alunos, a hora que isso aparece para o aluno na prova, é um exercício que ele fez em sala de aula, né, então ajuda esse aluno sim em termos de leitura, né, de habilidade cognitiva, de capacidade cognitiva que ele vai precisar para conseguir chegar na resposta. É a mesma coisa com a matemática, você entender ali, olhar para o histórico da sua escola, ver qual é a habilidade que está a interfasagem, onde é que ela está na escala, né, mas entender também pelo histórico da sua escola, os meus alunos aqui, eles precisam do que está ali no 200, mas eu também tenho, mas a maior parte dos meus alunos estão ali, historicamente, aqui no Saresp, eles estão entre o básico e o adequado, então realmente, tudo que está no abaixo do básico tem que ser trabalhado, aqui a gente não pode deixar de perder de vista o que está no adequado, ou no básico, no adequado, que, né, regularidade histórica me mostra que os meus alunos estão ali, vão realmente reforçar, ver o que eles têm de carência em termos de matemática e conversar com os professores dos outros componentes, esse movimento é feito o ano todo, mas o fato do professor olhar para essas escalas agora, traz mais clareza em se tratando de pensar que essa não vai fazer o Saresp, tá, tem algumas coisas que vão ser diferentes do Saeb, do Enem, tá, do PISA, mas entender realmente então como é que ele vai ser avaliado no Saresp, para vocês tomarem decisões importantes aí nessa reta final, a gente não tem muito tempo e de novo, é pensar que o trabalho está sendo feito, tá, estamos trabalhando currículos e habilidades essenciais, estamos preparando o aluno para a prova, tá, para o Saresp, o Saresp vai avaliar aquilo que foi feito no decorrer da caminhada do aluno na vida escolar dele, tá, por favor, não vamos perder esse de vista, mas assim como os alunos, os professores estão preocupados, assim, em apresentar a prova do Enem para os alunos, né, para que eles conheçam a prova, para que eles entendam o que vai ser pedido deles no dia da prova, é importante também o professor pensar um pouquinho com relação a isso ao Saresp, né, a gente faz esse movimento. O professor deve compreender, portanto, essas habilidades, né, que vão ser avaliadas no Saresp especificamente. É, aí só para reforçar o que a gente já disse aqui, né, aqui a gente tem na plataforma CAED, eu estou me norteando pela plataforma CAED porque a gente não tem as avaliações internas, as planilhas que vocês têm de acompanhamento dos alunos, né, a gente, estou citando a CAED por conta disso, é o que eu tenho acesso aqui na diretoria, mas é a ideia assim, né, eu sei, a minha turma, quais são as habilidades que eles estão em maior ou menor defasagem. Todas essas aqui, por exemplo, na AP1 de língua portuguesa do nono ano, eles estão abaixo de 50% dos aceitos. Eu sei quais são essas habilidades. a partir do momento que eu olho para a escala de proficiência, eu consigo relacionar ali essas habilidades que estão abaixo de 50%, onde que elas estão ali na escala, né, esse foi o movimento que foi feito aqui, tá, AP1 do nono ano, ela vai conversar com habilidades da AP2 do nono ano que estão conversando com as habilidades ali da escala de proficiência ali do SARESP. Importante, olha, também sei em que nível, 175, percebe? É o abaixo do básico aqui no caso. Outra habilidade com 60%, você tem os equivalentes aí em dois níveis ali da escala de proficiência, 250 e 275. Então, teoricamente, 60% meu aluno vai dar conta aqui sim. E em se tratando às vezes de gêneros diferentes, né, crônica reflexiva, artigo de proficiência, de opinião aqui, que já é mais puxado um pouquinho para ele e o artigo de divulgação científica. Para a gente em língua portuguesa é essa a ideia, né, qual é o texto, qual é o tamanho desse texto que vai ser cobrado do aluno na prova? A questão, está mostrando onde é que ele vai ter que olhar, ele vai ter que ler o texto inteiro, como é que vai ser esse trabalho? São análises que vocês também já fizeram aí no decorrer do ano, tá? Isso também influencia o desempenho do aluno em qualquer avaliação externa e perceba como muda muito, às vezes a habilidade é a mesma, mas conforme muda o texto, você percebe que muda o desempenho do aluno na prova, sim, e assim segue, matemática seria a mesma ideia, né, aqui eu fui em todos os níveis para a gente perceber que inclusive nos 350, e aí olha como é coerente, né, o 350, você tem aí sim o resultado das avaliações me mostrando que os alunos estão abaixo de 50%, mas o que eu priorizo nesse momento realmente? Eu vou trabalhar essa ou de repente eu vou focar um pouco mais nessas outras aqui, né, que tem mais alunos da turma que estão com essa dificuldade, qual vai ser a opção, né, o que eu preciso fazer? Vou deixar como sugestão para vocês, uma, também vai estar na descrição do vídeo, uma live do Centro de Mídias que aconteceu dia 29 de março desse ano, Diálogo Saresp, da intencionalidade à prática, tá, tá disponível no repositório nesse link, tá, e eles vão com um histórico do Saresp, o resultado do desempenho 2021, mas aí eu tenho realmente gente da secretaria que vai estar analisando isso, que tem uma, eles têm um corpo técnico maior para fazer essas análises lá e apresentar para a gente, os níveis de proficiência de língua portuguesa, matemática, e aí sim, ciências da natureza eles também estão apresentando, tá, não está disponível para a gente no revista em Saresp, eu não fui buscar em outras fontes não tão confiáveis, mas aqui na live vocês vão encontrar, né, os técnicos lá da secretaria falando sobre isso, vale a pena conferir. E para os professores de língua portuguesa sempre, eternamente, pensar, ler, reler, as capacidades cognitivas de leitura, né, muitas habilidades que estão aí nas escadas de proficiência, elas estão relacionadas aí com essas capacidades básicas do aluno conseguir localizar a informação, comparar a informação, produzir inferência, tudo aquilo que toda vez que você vai ler um texto, você tem que mobilizar em termos de capacidade cognitiva para dar conta de entender aquele texto com lacuna, sem lacuna, chegando na compreensão global, não chegando na compreensão global, mas sim, você sempre tem que acionar todas essas capacidades para dar conta da leitura do texto e isso é importante para português, para ciências da natureza, história, geografia e matemática também, porque tem leitura de enunciado, né, deixo aqui as referências, e é isso, aguardamos aí mais orientações, os diretores vão receber orientações sobre a aplicação do SARESP, vão repassar para os professores e se tivermos mais alguma coisa interessante, por exemplo, com relação à matriz de habilidades, a gente ainda volta a conversar com vocês um pouquinho, antes da aplicação do SARESP, dá tempo. Um abraço a todos, até a próxima.